Flor de sal defumada. Se flor de sal original já é boa, imagina a versão defumada. Defumada com aquela clássica madeira americana, que lá nos Estados Unidos é conhecida como mesquite e aqui no Brasil a gente chama de algaroba. A madeira que traz o sabor do defumado sem atrapalhar a complexidade das notas que a flor de sal tem. A flor de sal, ela é colhida à mão por pessoas na salina e isso é o elixir da juventude do sabor pra sua língua. Com ela, as suas receitas terão uma nova vida, né? Terão uma nova vida. Com ela, as suas receitas vão subir um nível a mais. E a Decabron é a única empresa que tem flor de sal defumada com algaroba.